Um coturno e vários looks, check! E o primeiro vai ser um look bem básico, uma montinha, um tricô mais larguinho. E o principal, que é o nosso coturno maravilhoso. Dei uma dobrada na barra da calça pra dar um charme, coloquei os acessórios. E olha como o coturno deixa o look bem estiloso. O próximo vai ser com uma sainha preta, uma blusinha de manga longa nesse terracota. E a terceira peça que vai ser o blazer de alfaiataria. Coloquei uma bolsa e o blazer você pode usar ele abertinho assim ou deixar ele fechado também, tá? Olha como ficou lindo, elegante, ficou um charme, né? O próximo vai ser com uma calça jeans branca. Também fica lindo. E coloquei esse tricô que ele parece ter uma sobreposição. Fica um charme, eu amei esse look. Com vestido também dá pra usar o coturno, tá? Coloquei esse cintinho preto e olha como fica um charme. Um vestido floridinho, fica um look romântico e bem estiloso, né? O próximo vai ser com uma calça jeans preta, uma camisa xadrez e uma jaquetinha jeans amarrada na cintura pra dar um charme. E olha como fica lindo! Espero muito que vocês tenham gostado. Me diga aqui qual o seu preferido. Não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar com as amigas, tá? Beijo! Tchau! 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 Tchau!